Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui pra vocês. Nesta aula eu vou dar uma dica muito especial pra vocês aqui que me acompanham no Facebook e no Youtube. Deve ter percebido que eu tô dando altas dicas aqui, né? E uma delas é essa, sobre a prensa da marca Cauchon. Rapaz, se você quer comprar uma prensa térmica de verdade, tá certo? Compre da marca Cauchon. É isso mesmo, cara. Marca Cauchon. Aqui, ó. Não tô referindo aqui sobre esse modelo aqui, tá certo? Tô falando da marca Cauchon. É muito boa, cara. Detalhe, é a mais vendida no mundo. Você acredita no que eu tô falando? Acredita? Acredita porque você gosta do meu trabalho. Mas eu estou brincando com você, meu filho! Tá errado! Não existe prensa térmica da marca Cauchon. Presta atenção, meu filho. Pra você não fazer burrada. Busque primeiro conhecimento, depois você compra os equipamentos. Isso pra você que tá assistindo, ó, é uma dica valiosa. O problema é pra aquelas pessoas que já compraram da marca Cauchon, cara! Presta atenção, meu filho! Não existe marca Cauchon, tá certo? Coloca isso na cabeça de vocês. E o outro problema é que essas pessoas descobrem alguns grupos de Facebook sobre sublimação. E aí ela tem dúvida porque ela não comprou o curso do querido maravilhoso professor. Nós temos o curso de sublimação online e o curso presencial, tá certo? Ela foi lá no Facebook e postou lá, pessoal, não consigo sublimar o chinelo, está dando um problema aqui. Não consigo sublimar, sei lá, um azulejo ou um mousepad. E eu tenho essa prensa térmica aqui, ó, da marca Cauchon. Na hora que ela posta, falando sobre marca Cauchon, rapaz, vira uma zoeira que você não tem noção. Eu acho que a pessoa fica tão envergonhada que até sai do grupo. Porque o pessoal não perdoa, acaba virando uma bagunça, cara. Que é até, às vezes, se o administrador vê tarde, né? Aí complica, porque dá confusão, as pessoas ficam falando Olha, esse tipo de profissional que tá no mercado, que não estuda, não faz um curso, fica só vendo um vídeo no YouTube. O que que acontece? Não procura um curso do querido maravilhoso professor, né? Tem que me ajudar e também que eu preciso pagar o leitinho das crianças, meu filho. Então, brincadeiras à parte, pessoal, isso que eu falei do Facebook é verdade. Vira uma zoação geral que você não tem noção. Eu acho que a pessoa fica até com vergonha e sai do grupo. Então, eu sempre bato na tecla. Primeiro o conhecimento, depois os equipamentos, tá certo? Pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão. Estou aqui na sala da Comunidade Web em Sorocaba. Porém, estamos encerrando as atividades aqui. Estamos nos mudando para São Paulo, atendendo a vários pedidos. Pra falar a verdade, até milhares de pedidos. Muita gente passando e-mail. Poxa, Alex, não tenho condições de fazer o curso presencial com você, porque eu não gosto de curso online. Eu quero fazer o curso presencial, mas não tenho condições de ir pra Sorocaba. E aí, atendendo esses pedidos, voltei pra São Paulo, pessoal. Mais ou menos, aí um ano procurando um espaço legal. Conversei lá com a Beth, da Pentecolor, com o Klaus, com o André. Até me passou alguns contatos, gostei de algumas salas. Mas uma despertou assim, ó. Me apaixonei. Lá na Rua Bresser, exatamente no coração da sublimação, pessoal. Rua Bresser, perto do metrô, faço acesso, uma sala comercial de 70 metros quadrados. E agora não tem desculpa mais pra você fazer o curso presencial de sublimação, de silhuete. Terá vários ambientes, beleza? Então essa aqui é a dica pra vocês. Não esqueça, não existe marca Klauson. E estamos na Rua Bresser, no Brás, em São Paulo. Em janeiro de 2017, vamos abrir as turmas. Fique atento, beleza? Se você não me conhece, novamente, Alex Falcão, da Comunidade Web, beleza? Tchau, tchau!